Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop lá na Twitch, né? Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte! E vamos para o grande lançamento do dia. Tivemos um álbum? Tivemos um álbum também? I Do Do You? I Do, I Do e Hello. Ah, Hello a gente já conhece há alguns dias atrás, que foi esse grande relançamento de uma música que elas... Cara, na real... Cadê? Vamos às explicações de calma. É... Eu tô um pouco confuso, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Hello, tinha sido uma música que eles tinham guardados e resolveram lançar, com áudio da Gohara, né? É uma música póstuma. Mas depois o Bory me explicou que, na real, essa música era da Gohara, né? Um solo dela. E... E eles resolveram postar com a música do grupo inteiro, né? Oficialmente é uma música da Rara. É, a gente falou no nosso react de Hello alguns dias atrás. Tá aí. Eu achava que ia ser um álbum maiorzinho. Mas é só I Do I Do e Hello, né? Um álbum cheio de significado já, né? Que deixou aí o fandom do cara. Vejo pelos poucos representantes aqui no chat. E pelo que o Fifo falou lá no... Obrigado pelo donate, mano. No... No... No quadro dele, né? De notícias. E, pô, tinha deixado o pessoal muito emocionado. O Fifo acompanha o cara há muito tempo também, né? É... Mas essa música aqui não tem a Gohara, né? E... Só as outras cinco meninas. Cara, eu sempre falo... Nossa, eu tenho que dar esse disclaimerzinho, né? É... Eu sempre falo que eu conheci o cara com o último comeback. Sim, eu conheci o cara no último comeback. Eu sou um cara que acompanha K-pop desde 2016. É... Mais assiduamente, né? É... Em 2016, eu comecei a gostar de K-pop. Eu ouvia só, assim, seis grupos. É... Em 2019, eu começo a gostar mesmo de K-pop. Eu começo a ouvir a porra toda. Em 2021, eu começo a religiosamente escutar K-pop. Que é escutar, tipo assim, tudo que sai. Tá ligado? É... Buscar, procurar. Então, tipo, de 2021 pra cá, eu não tive contato com o cara. Né? Eu tive contato mais com os grupos mais recentes. É... Até... Cheguei a conhecer muitos grupos da época do cara. Mas não tinha sido o... O caso do cara. É... Cara, eu devo estar falando muito das coisas que eu falei no nosso Jack de Hello, né? Mas eu falo de novo aqui. Tudo bem. É... Com isso, cara. Quando... Quando elas voltaram com... É um N.I.Movie? Um N.I.Movie? Muita gente vê aqui na minha live... Tori, estou muito feliz pelo comeback. É, que é muito significativo. E eu, tipo, não tinha como reagir. Tipo, eu não tinha o que dizer. Eu não tinha nenhum sentimento. Depois de ver o N.I.Movie e conversar com muitas pessoas, eu... Eu comecei a gerar essa conexão. E aí, eu conheci a Nicole. Que eu já tinha visto um solo dela. Tipo, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a Yung-Ji. Essa moça me chamou muita atenção. Acho ela muito bonita. É... Inclusive, tem aquela outra integrante que vai estar afastada desse comeback. O que é uma notícia muito triste. Conheci ela no... 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 No Ario Next. Então, tipo... Eu vim a conhecer o cara... De um N.I.Movie pra cá. Então, eu estou muito empolgado com isso aqui. Tipo, de dar a devida atenção. Tudo que eu vejo aqui na live, eu dou a devida atenção, né? Mas é claro que quando você tem uma história, mesmo que pequena, como a minha que eu narrei aqui pra vocês. É... Isso dá um buchizinho na vontade, né? Na... No interesse. Você ter um contexto histórico é legal. Cara, 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 cara. Vícios de linguagem. Domingo! Maratona cara, hein? Em breve no canal. Nossa senhora, o vídeo tá linda! Cara, é um alternativo, cara. O cara é um... Um grande girl group. Da terceira geração. Muito grande, pô. Segunda. Obrigado. Uma proposta bem diferente de When I Move, né? Gostosa a música. Nesse meio tempo de When I Move pra cá, a gente teve um música da Nicole, a gente teve um álbum da Young Gina. E só esses dois. Domingo de... A gente teve um ân things. E se é fácil de ver. E se é tão triste, ó... Gostosa. Domingo de... E... E se é fácil... A gente teve um álbum, né? E se é tão triste, ó... E se eu não me lembro. É pra você ver... A gente teve um álbum, né? E aí Bonito o vídeo, tá? Muito bonito Pô, muito bonito Vamos ver de novo, vamos dar uma olhada de novo Pô, gostei muito da partezinha do rap no meio É realmente uma proposta muito diferente de One Eye Movie, né? Vocês topam re-assistir o clipe de One Eye Movie? Agora que eu conheço o cara um pouco melhor? Um pouco, mas não sou conhecedor, né? Muito gostaram? Não, é muito gostosa E aí? Música Minha alma como um novo e along in a way Solanamente aburrindo, aburrindo, aburrindo a place E assim por sempre Cheio em um sonido O que é o marido? E o que é o marido? O que é o marido? You feel it all right? I got you on my side Nós sabemos todos nós O que é isso? Eu gostei das faixas, né? Eu gostei. Mas parece que você tem um vocal muito bom. Mas eu não tenho esse cara, né? Então... Uma coisa da habilidade dá em membros muito bem. Um pouco bonito esse efeito. Eu lembro da Nicole nas premiações sozinha ali. Deve ser tão confortável ter o seu grupo, né? Estar do lado. Tá, rapaziada? Yuri. Não vai estar nesse comeback. Sangion. Eu não tenho esse nome. Sangion. Nicole. Jiong. Caralho, bonita a Jiong. Ela tá com cabelo mais curtinho que nem a... Que nem a... A Yongji, né? Aquele. Obrigado pelos beats, Gabi. Tamo junto. Obrigado pelos 200 beats. E a Gohara, né? Ontem eu vi outra menina. É antecipando a maratona cara, né? Sunghi. Ela eu não conheço. Ela eu não conheço. Eu não conheço. É fácil lembrar o nome das maquinês. É só inverter a sílaba. Ih! Jiong e Yongji. Caralho! Caralho! Nossa, velho. E o nome delas é realmente, né? Eu e Yongji. Kang e Jiong. Qual o nome da Nicole? Jiong e Yongjiu. Em inglês. Nicole e Jiong. Alá.